Esse vídeo, meus amigos, está incrível! Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que ele, garoto prodígio da direita, o camisa 11 de Jair Messias Bolsonaro, Nicolas Ferreira, e olha só, esse vídeo você precisa ficar até o final. Teve uma treta, ele tretou com uma esquerdista, Jandira Ferrari, do Ferrari, Fegale? Não sei pronunciar, né? Enfim, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, Nicolas Ferreira botou ela no chinelo, deu chibatada, de quebra botou o Pastor da Chopin no bolso, o Gregório do Vivier, o Nobla, vários esquerdistas numa tacada só, Nicolas desmascarou a corja toda. Esse é o vídeo que merece não só um like, não só o teu compartilhamento, merecia, se tivesse um botão de um like, o botão de mil e o botão de um milhão, merecia você clicar no botão de um milhão de likes, porque esse vídeo tá incrível. Vamos conferir o momento, já se inscreve se você é novo ou nova pra receber os melhores vídeos de política gratuitamente, aí na palma da sua mão e comenta aqui embaixo a senha, a senha é Fora Lula. Eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Com uma mensagem inusitada e surpreendente pra você. Vamos conferir o momento. Tome vergonha na cara pra poder falar e lavar a boca pra poder falar dos cristãos e pessoas de direita aqui do Brasil. Toda semana vem cá com esse papinho fajuto pra poder tentar colar aqui nos deputados que estão aqui, senadores, deputados eleitos pelo povo, dizendo que nós somos apoiadores, incentivadores de ódio. Horas, falso moralista, mentiroso, assim como outros também que se utilizam também da fé da Bíblia que dizem não, não pode condenar ninguém, mas a todo momento quer condenar Bolsonaro por todos os crimes que há no Brasil possível. Esse moleque precisa de resposta, isso é o moleque. Moleque, eu tenho vergonha de você. Isso é o moleque. Falou a gendira do Partido Comunista do Brasil. Falou do PT, lá com o Maduro, entendeu? Lá com o Daniel Ortega, lá no Fora de São Paulo, pode falar a mentira que quiser e vocês vão ser amplamente amados. Agora aqui nessa CPMI, ficar utilizando do tempo, do espaço, senhor presidente, pra poder ficar atacando aqui o opositor de maneira mentirosa, isso aqui nós não vamos aceitar. Nós não somos seres humanos mais, deputado Felipe Barros. Nós somos genocidas, nós somos intolerantes, homofóbicos, transfóbicos, isso todos juízas. Ou seja, daqui a pouco, quando extirparem a direita no Brasil, extirparem os cristãos no Brasil, ninguém mais vai sentir falta. Não me venham com mentiras aqui, porque enquanto a gente tiver fôlego, a gente vai destruir essas mentiras aqui de gente que não tem moral pra falar em amor de Deus e moral muito menos pra falar da justiça dele. Sr. Elton, o senhor toma água? Sim. Olha só quem também toma água. Se não é ele, Jair Messias Bolsonaro, culpado, tem total relação com o golpe, com tudo que aconteceu de ruim no mundo. Hoje o cara chega em casa, é traído, a culpa é de quem? Só pode ser do Bolsonaro, né? Ou seja, isso é ridículo. Agora, o meu papel aqui, porque é de defesa, agora aos cristãos e às pessoas de direita, que são milhões nesse Brasil, e vocês não ganharam de 7 a 1, mas foi por um pouquinho, é de defender essas pessoas. Ouve-se aqui uma fala do pastor aqui e a sua igreja invisível com relação aos cristãos e à direita, dizendo que o Bolsonaro, ele usou o afeto do ódio pra se eleger, institucionalizou o ódio, tá? E que há uma mobilização intencional para que o inimigo seja eliminado. falso moralista, mentiroso, assim como outros também, que se utilizam também da fé da Bíblia, que dizem, não, não pode condenar ninguém, mas a todo momento quer condenar o Bolsonaro por todos os crimes que há no Brasil possível. Então, eu gostaria de passar um vídeo com gentileza e aumenta, por favor, pra ver quem que de fato o vive. A exposição à retórica violenta de políticos aumenta o apoio à violência política. Ó, eu queria poder só pegar o Bolsonaro e esfregar a cara dele num asfalto quente, entendeu? Até ele ficar com a cara toda esfolada e a pele dele saiu arrancar com a mão com o dente e eu pegar aquele olho e ele enxergar os dois dedos, assim. Nenhum incentivo à violência. Estou incentivando à violência. A palavra estimula uma paixão, um afeto, uma mentalidade. e esse afeto depois gera uma atitude violenta. O discurso de ódio mobiliza uma visão de mundo. Agora a festa vai começar, hein? Incrível o Nicolas desmascarar, né, cara? Porque a esquerda pode fazer esses filminhos, essa sátira, pode chutar a cabeça e não acontece nada. Isso que é incrível, senhores. Agora, se vai alguém de direito ou faz isso, é preso. De fato, acreditam naquilo que pensam, o que torna mais grave, na minha opinião. Na minha opinião, também se torna bastante grave quando alguém chega aqui pra poder simplesmente acusar a direita, taxarmos, nos rotularmos como se nós fôssemos criminosos, baderneiros, criminosos, milicianos, terroristas, nazistas, fascistas, homicidas, tudo de ruim. Ou seja, a esquerda usa o monopólio da virtude. Tudo que é da esquerda é bom, tudo que é da direita é horrível. Agora, passa aí pra mim, por gentileza, os slides, que olha que coincidência, meus senhores. Olha que coincidência. quem segue a Maria Flor que diz que queria ver aí o Bolsonaro, né, esfaltado com a cara de sangue, olha lá, o nome tá ali em cima, não vou citar pra poder não ganhar um tempuzinho. Já tá? Então eu falo, excelente. Você fala depois, Jandira, comunista, Jandira Fegari, segue Maria Flor, passa pra mim, por gentileza, olha que coincidência. O mesmo cara que tava lá incentivando o ódio de matar ali o Luciano Hang com um taco de beisebol é seguido pelo pastorzão, a paz e amor. Olha só, que democracia, passa aí pro mês de gentileza. Olha se não é ele, o mesmo pastor da Chopin que diz em amor, também segue do Vivier, que olha só a matéria dele na Folha de São Paulo, o único jeito de não ficar triste é ficar puto, quando da sua tristeza você conseguiu converter em ódio e uma mulher ali com a cabeça do Bolsonaro arrancada com sangue. Passa pra mim, por gentileza, que tem mais. Olha se não é ele, o pastor do amor falso que segue o Chico Alencar e o Van Valente que tão ali dando as mãos pra quem? Eu dou uma tentativa. Uma tentativa. Eu vou pedir pra Jandina depois, já que ela vai usar o tempo, pra poder falar quem que é esse homem que tá ali no meio, hein? O Nicolas é um gênio. Será que é o Silvio Santos? Será que é o... o... o que mais? O Batman? Quem é esse cara? César e Batista e olha só, um cara que foi condenado a prisão perpétua na Itália porque ele matou quatro pessoas e tá ali de mãozinhas dadas ali com Ivan Valente, Chico Alencar, que coincidentemente o pastor também segue. Passa aí pra mim, por favor. Será que tem mais? Olha se não é ela novamente. Segue também o Guga Noblar e o pai que tá lá. Jair Bolsonaro é campeão de tiro ao alvo na modalidade tiro no pé e ele comenta em breve no peito. Olha que democráticos. Blog do Noblar caiu na rede o Bolsonaro ali em um caixão. É porque o amor venceu. se Trump optar pelo suicídio o Bolsonaro deveria imitá-lo. Olha, o que é isso? Como assim? Tá pedindo a morte do Bolsonaro? Mas para que ele esperar pela derrota na eleição? Por que já não fazer isso já? Agora, neste momento, para o bem do Brasil nem um minuto sem Bolsonaro será cedo demais. Agora passa aí mais uma vez que eu acho que tem mais. Olha quanto amor! Eu não vi o pastorzão do amor falar sobre isso daí que o pessoal da esquerda faz. Por que torço para que Bolsonaro morra? E temos ali um LGBT provavelmente segurando a cabeça do Bolsonaro um cartum segurando a cabeça do Bolsonaro e vários outros. Agora o que eles dizem é mas pode tirar da tela por gentileza mas eu não defendo isso. Isso são pessoas que fazem algo contra o Bolsonaro. Nunca vi dizerem que discordam. Publicamente. Nunca vi. Nunca vi. E digo mais pessoas que estão aqui que primeiro deletaram postaram mas depois deletou falando e a fogueira está alta em Brasília olha para o céu meu amor vê como ele está lindo e uma foto de Stalin eu tenho certeza que essa pessoa condena os atos daqui ou seja tome vergonha na cara para poder falar e lavar a boca para poder falar dos cristãos e pessoas de direita aqui do Brasil toda semana vem cá com esse papinho fajuto para poder tentar colar aqui nos deputados que estão aqui senadores deputados eleitos pelo povo dizendo que nós somos apoiadores incentivadores de ódio horas como assim o que está acontecendo na verdade quando a gente combate o mal como por exemplo aqui você vê um pastor aqui que dizendo que é a favor de aborto matar crianças dentro do ventre e nós que estamos aqui defendendo a vida do ventre a vida desde o ventre nós somos os radicais ou seja não vamos aceitar de que pessoas utilizam dessa tribuna aqui para poder falar mentiras pode falar? ah pode esse país aqui é livre agora não ter contradição isso não vai acontecer vai ter contradição aqui sim lá na igreja lá no curral do PT lá com o Maduro entendeu? lá com o Daniel Ortega lá no Fora de São Paulo pode falar mentira que quiser e vocês vão ser amplamente amados agora aqui nessa CPMI ficar utilizando do tempo do espaço senhor presidente para poder ficar atacando aqui o opositor de maneira mentirosa isso aqui nós não vamos aceitar boa Nicolás Ferreira senhoras e senhores incrível desmascarou toda a esquerda os jornalistas a Fegale o PCdoB o PSOL botou todos os esquerdistas no bolso que cena senhores pegou fogo garoto prodígio da direita não é à toa que foi o mais votado não é à toa que é o camisa 11 de Jair Messias Bolsonaro deixe sua nota para Nicolás Ferreira aqui embaixo nos comentários vale o 10 né quero ver deixa aí sua nota meu amigo você sabia que quem produz vídeos sem aparecer ganha 4 vezes mais do que 80% da população brasileira com certeza essas pessoas não sofreram tanto com a inflação e o aumento de impostos do governo Lula né você sabia que a competição por um trabalho fazendo vídeos aqui na internet é bem menor do que a competição por um trabalho CLT aí no mercado tradicional você sabia que 87% dos brasileiros usam a internet todos os dias mas apenas 3% dessas pessoas estão ganhando dinheiro com vídeos sem aparecer aqui dentro da internet o Lula reajustou o salário mínimo mas as pessoas que ganham apenas 2 salários mínimos vão ter que pagar impostos para o governo e as pessoas que estão na internet chegam a ganhar de 6 a 15 vezes mais que um salário mínimo e pagam o mesmo imposto que essas pessoas que ganham 2 salários mínimos por quê? porque aqui na internet a gente recebe em dólar e a taxa de imposto para converter o dólar no teu banco é bem baixinha você já pensou que quem utiliza vídeos para demonstrar produtos tem até 7 vezes mais chances de fechar suas vendas? você está ciente que um profissional de qualquer área que faz vídeos aparecendo ou sem aparecer como tutoriais explicativos de produtos ou serviços esses profissionais tem até 5 vezes mais chances de fidelizar os seus clientes você sabia que aposentados que realizam atividades de consultoria online e divulgam isso com vídeos simples eles conseguem aumentar a sua renda em até 4 vezes mais do que a média das pessoas normais você está ciente que as pessoas de 40 a 65 anos que investem em cursos online para desenvolver novas habilidades podem ter até 6 vezes mais mais renda do que a maioria das pessoas por aí você sabia que o youtube o facebook o tiktok o twitter te pagam para postar vídeo pagam em dólar e você pode produzir vídeos rapidamente com inteligências artificiais você sabia? por isso eu quero te convidar para você conhecer o mercado de vídeos sem aparecer ele é um bolo gigantesco e você pode pegar uma bela de uma fatia desse bolo para você pegar um pedaço desse bolo clica no primeiro link do comentário fixado que eu deixei aqui embaixo e vai ali ver uma aula gratuita eu te vejo lá do outro lado meu querido